Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2016, e nós vamos apresentar os destaques desse Bom Dia Brasil pra você. São 7 horas 30 minutos desta manhã, e a TV do Povo tem os destaques das notícias com você. Olá, bom dia! O presidente do Senado, Renan Calheiros, chamou o ministro da Justiça de chefete de polícia, e o juiz que prendeu os policiais do Senado tinha juiz erro. Renan disse que a ação da Polícia Federal foi fascista. Entidades que representam juízes reagiram. Afirmaram que a independência dos juízes é fundamental pra democracia. E você também vai ver que está preso um ex-chefe do Ministério Público do Piauí. Ele é acusado de entregar parentes que moravam em outro estado e desviar milhões de reais da folha de pagamento. A Polícia Federal liga o ex-presidente Lula ao pagamento de 8 milhões de reais de copina da Odebrecht. A Embraer fecha um acordo de mais de 600 milhões de reais para enterrar a investigação dos Estados Unidos e no Brasil sobre o pagamento de propina para vender aviões para quatro países. A greve dos servidores da Receita causa atrasos e prejuízos em fronteiras e portos pelo país. No Paquistão, um ataque a uma academia de polícia deixou mais de 70 mortes. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se encontra com o Pablo Francisco e o Vaticano anuncia que o governo do país e a oposição vão conversar. São esses os nossos destaques. Então, são esses os destaques de hoje do Bom Dia Brasil. E nós estamos aqui, obrigado por sua audiência. Deixe aqui o seu like, sua inscrição em youtube.com.br A TV do Povo, nós vamos mostrar para você a notícia destaque desta manhã de terça-feira. A edição de hoje do nosso A TV do Povo, A TV News, é sobre a prisão do Procurador-Geral. Ele é investigado pelo Ministério Público do Estado porque ele é chefe de um esquema de corrupção e teria beneficiado e desviado mais de 8 milhões de afogos de pagamento do Estado. Vamos ver a reportagem. A investigação começou ainda em 2010. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências do ex-procurador de justiça do Piauí, Demir Martins Filho, que tinha 10 parentes dele. Além de um ex-funcionário comissionado do Ministério Público, de acordo com a denúncia, o ex-procurador-geral é acusado de fazer parte de um escame de corrupção que teria desviado 8 milhões de reais em 2004 e 2008 do Ministério Público do Estado do Piauí. Tempo que ele estava no cargo. A fraude acontecia no pagamento do servidor do Estado. Foi um pagamento que era enviado para os órgãos de controle e outra folha que foi encontrada. Essa segunda folha, que estava escondida e que foi resgatada, justamente era a folha que batia com os valores que, de fato, eram depositados nas contas bancárias. Nas investigações, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado identificou que três cunhados do procurador-geral faziam parte do esquema. Mesmo morando a 600 quilômetros, a distância, em Teresina, em Fortaleza, morando, foram nomeadas com alto salário. Assim que o dinheiro cair na conta, boa conta ia para a ex-mulher dele. ...evolução patrimonial significativa, que distoa da importância do que ele recebia na época das pessoas que foram investigadas, de tal maneira que a gente tem a certeza de que isso aí foi utilizado, da compra de imóveis, de veículos, foi realizada uma lavagem. Na operação 12 mandatos de prisão temporária, atualizados pela Justiça, já foram presos o ex-procurador-geral de Justiça, o filho dele, Tiago Martins, a Nora e uma sobrinha. Edi Martins Filho foi detido pela polícia quando tentava sorrir de Teresina. ...se identificou que, por motivo ainda desconhecido, ele tinha se retirado da sua residência na madrugada. Uma vez abordado por uma equipe da polícia militar, foi identificado que no veículo dele tinha uma mala com roupas e outros pertences pessoais. O próximo passo da operação é tentar prender agora os familiares do ex-procurador que ainda estão foragidos. E o grupo que investiga o caso vai apurar também se houve vazamento de informações, já que a maioria dos acusados não foi encontrada pelos policiais. É, é isso aí. Os advogados de EMI disseram que já entraram com o pedido de habeas corpus. É. Então é isso aí. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Deixe seu like, sua inscrição, youtube.com.br, tvdopovo, clique na engrenagem ou no sininho para você poder receber nossas notificações diárias, semanais, quinzenais e mensais. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Um ótimo dia para você. Deus seja contigo. Até a próxima, se ele permitir. E aí Amém.